A gente tem que ter a persistência para entender que até os erros e as frustrações, os problemas, os tropeços no meio de um processo, um sonho, ele faz parte. E não desistir, não cair e ficar. Dá o tempo de se recuperar porque passa. E quando passa e você volta, a gente volta mais forte. Eu volto mais forte, mais centrada, com mais clareza, mais clareza dos erros também. Eu acho que a gente tem tão poucas oportunidades na vida de fazer uma coisa realmente boa. Não é dizer que a gente tem que fazer tudo sempre muito edificante, sempre muito perfeito. A gente não precisa ter esse rótulo o tempo inteiro ou provar para o mundo que você pode fazer tal coisa muito bem. Tem essa coisa, essa jornada que é um pouco pessoal. Mas, por outro lado, a gente tem poucas oportunidades de fazer algo que seja marcante, que não seja medíocre. Eu tenho muito medo de ser medíocre, de cair na mediocridade, de ficar, de discutir por coisas pequenas. Acho que se a gente tem que se lançar na vida, que seja por coisas que valham a pena, que faça diferença. A gente tem que se lançar na vida, que seja por coisas pequenas. Obrigado.